Ó, ó, é o bota, bota Agora é pra dançar o corrosão, é pra dançar o corrosão Eu não sei mais o que vou fazer Quando ela me chama É pra beber, beber, beber E todo dia vem pra minha cama Olha que bala no ouvido Bora, César, meu amor Ó, 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 ó Bora, César Criativa, comunicação visual, né, Tom? E ela pede Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota A compreensão já prendeu E ela pede Eu vou botar tudo aqui de novo E eu vou dançando E grinde, meu amor E ela pede Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Tá com saudade E ela pede Eu vou botar tudo aqui de novo E eu vou dançando Esse porrozinho Olha o Lamba Azul que dá chapa Ó, ó, ó Vai Bagaceiro e rola sua fresta Grande, adora Vai Vira, Bruninha Vira, Bruninha Eu não sei mais O que vou fazer Quando ela me chama É pra beber, beber, beber E todo dia Vem pra minha cama Já lhe sou caixa O neta entrando Onde vai crer Vira, Bruninha Agora passa a dancinha do Bota, bota A dancinha do Bota, bota E ela pede Bota, bota, bota Ô, bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Com pressão E ela pede Ou quer voltar aqui de novo Adriano Fitnenso Esse porrozinho gostoso E ela pede Bota, bota, bota Bota, bota Ô, bota, bota Com pressão E ela pede Eu vou botar aqui de novo E eu vou dançar Esse porrozinho gostoso Vai É pra dançar Bora ter que ir para o padrão Vai, vai, vai Ó, ó, ó